Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que piocas é o nome que se dá às pequenas piscinas naturais? Se encontro nesta área reservada, piocas é o nome que é dado às piscinas naturais que podemos encontrar quando descemos o rio Oro. Este rio que nasce no pátio natural do Alvão, num local conhecido por Malhado de Acouto, desagua no rio Tâmuga. É um rio de montanha que no inverno, principalmente quando neva, leva bastante água. Ao longo dos tempos, com a sua passagem pelas rochas, a força da água foi esclavando piscinas naturais a que as pessoas da zona chamaram piocas. Estas piscinas são muito frequentadas por turistas no verão. E tu, já foste visitar as piocas do rio Oro?